Correu mais do que nunca, provando que é claro que hoje é o maior nome nesta competição. Nuredino Mercelli terminou a competição com 3 minutos 27 segundos 37 centésimos. Um novo recorde mundial, um novo limite para o homem. Na competição dos 200 metros rasos nós tivemos a presença e a participação do brasileiro Robson Caetano da Silva. E também lutando contra Frank Fredericks da Namíbia. Na curva dos primeiros 100 metros, Robson estava na frente. Mas aí tanto Frank Fredericks quanto John Redges da Grã-Bretanha arrancaram melhor, suplantaram o Robson e faturaram os 200 metros rasos. De qualquer maneira, Robson continua entre os melhores do mundo. E outro brasileiro...